Olhando ao redor, em torno de si, buscando esquecer o impossível, querendo dizer, além do prazer, deixando de ser invisível, saí de mim, em poesia, e sim, partindo em mil cacos. O amor me cobriu, um sol negro vestiu, e o noturno se abriu, era um vácuo, a criança está morta, lá embaixo, em qualquer lugar. A criança morreu, o sol negro perdeu nesse vácuo. Imenso universo de ti, realizado em mim, subindo um paraíso. Vem... 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 Vem...